Música Fala ai galerinha, vocês podem ver que eu estou com uma arma diferente nas costas que é a tombo E eu estou com o hidroide Agora eu vou falar para vocês aonde que dropa o hidroide O BP como de costume é no mercado Que são dos Warframes normais E ele vai dropar no chefão da terra Cadê o chefão da terra? Ele está aqui Que é o Vyhack É a missão ouro Então vamos lá É que nem aquilo, você precisa ter muita sorte de dropar 3 vezes ele dropar tudo Então é aquilo, vocês precisam fazer o chefão E esse daqui que acontece Ele tem tipo uma carapaça protegendo ele Então o que acontece? Quando ele abre aquela carapaça você tem que dar tiro na cara dele Ou numa luzinha que fica em cima do corpo dele Então assim, você dando tiro na luzinha ou na cara dele e você tira dano dele E preferência vá com uma arma que você, sei lá, Alex Prime que você dá um tiro e já derruba ele E aí você consegue pegar as partes do hidroide com muito mais facilidade Na última, quando ele está quase para morrer ele vai pegar tipo uma outra armadura que vai ficar imenso E aí você pode sentar bala nele em tudo quanto é canto que ele vai levar dano normal Ele morrendo ele vai dropar geralmente acho que neurodes Muitas vezes ele está sendo muito sacana, ele está dropando só um polo adetonite E algumas cartinhas aí, raramente ele dropa alguma carta rara Mas ele dropa algumas cartinhas às vezes que são importantes Mas então é isso aí galera, eu vou ficar com o vídeo por aqui Se gostaram deem aquele likezinho Vocês podem dar uma olhada aqui no hidroide Ele está com a cor normal dele Eu não alterei nada nele Essa tombo é uma arma que tem no dojo Agora, que facção? Eu não lembro agora Eu acho que é Corpus Ou é Warframe Eu não lembro agora, tem que dar uma olhada depois Vou dar uma pesquisada e depois eu trago um vídeo falando onde que pega ela Bom, então é isso aí galera, eu vou ficar com o vídeo por aqui Se gostaram deem aquele likezinho A dica desse vídeo é De tiro na cara do chefão da terra Compartilhem nas redes sociais Se inscrevam no canal para ter novos vídeos Falou então, um abraço e tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON